Louvor, adoração, louvorzão pra 93 Eu sou o de Jesus Eu sou o de Jesus Eu sou o de Jesus O Rio de Janeiro é do Senhor Jesus Cristo Tira o pé do chão E adore o Senhor Eu decidi morrer Pra esse mundo mal Decidi viver Na tua glória Não, não esquecerei O que fizeste me sabe Aquela cruz morreu Pra me salvar Agora sou teu filho, teu herdeiro Escolhido vivo só pra dizer que Morri para o pecado, por amor Fui resgatado e por isso estou aqui Agora sou um crente Vou espalhar a semente e o evangelho de Jesus Eu dançarei, eu cantarei, eu saltarei Porque me desce vida lá na cruz Eu sou o de Jesus 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 Eu decidi morrer Eu decidi morrer Decidi viver Pra tua glória Não, não esquecerei Que fizeste, sabe? Aquela cruz morreu Pra me salvar Agora sou teu filho Teu herdeiro, escolhido Vivo só pra te servir Morri para o pecado Por amor fui resgatado E por isso estou aqui Agora sou um crente Vou espalhar a semente O evangelho de Jesus Eu dançarei Eu cantarei, eu saltarei Porque me destes vida lá na cruz Eu salti Jesus 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 Quero ouvir Rio de Janeiro Quem é de Jesus? Eu salti Jesus 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 Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus